O país rico é onde os seres humanos disputam a sobrevivência com os ratos. Tem um vídeo que viralizou nas redes sociais que mostra que no Brasil atual é cada vez mais acerrada a disputa entre os seres humanos e os ratos. O problema é que a comoção no Twitter e no Instagram termina tão rápido quanto começa. O país assiste ao aumento exponencial da miséria como se fosse algo corriqueiro. Pessoas disputando lixo, osso. É hábito comum no Caxambi, no bairro da Zona Norte do Rio, aproveitar o início da noite para passeios com o cachorro. E muita gente sai de casa logo depois de escurecer. Deixando para trás o celular e dando à mente chance de vagabundear enquanto o bicho se espreme para fazer cocô. Então os minutos de alienação aí são como bálsamo no meio da barra pesada que todos estamos vivendo atualmente. Uma dessas caminhadas, há mais ou menos três meses, passei por um caminhão que recolhia lixo. Ao olhar para dentro da caçamba, um de dois galhos desprezavam enormes tonéis de detritos, notei um movimento estranho.